O casal some depois de sair de uma consulta de médico. Câmera de segurança mostra o carro de Luiz, de 76 anos, e Selma, de 73, passando o sentido à casa deles. Só que esse casal de idosos nunca chegou por lá. Pode encher a tela. Uma família em angústia. A gente está muito mal, porque a cada hora a nossa angústia aumenta mais. Uma família sem qualquer informação concreta de Luiz Prudente e Selma Prudente, de 76 e 73 anos. É uma consulta normal, cardiologista, ela também fez uma consulta, otopedista, nada excepcional. Saiu, terminaram, fizeram alguns exames e voltaram com a intenção de ir para casa. Essa é a última imagem divulgada do carro do casal. Aqui vemos o veículo passando por um posto. Isso aconteceu na terça-feira, 2 de agosto, perto das 4 horas da tarde. Na quarta-feira, 3 de agosto, por meio de informações conseguidas em fazendas e também em empresas, além do rastreamento do celular de Luiz, o que se soube é que o casal, após aquela imagem, ainda rodou por cerca de 14 quilômetros, até uma usina bioenergética. Lá, o sinal desapareceu. As buscas aconteceram por terra, passando por estradas vicinais e pelas rodovias da região. Foram também usados drones e um helicóptero. Familiares se reuniram na casa do casal e buscavam informações. Havia familiares até de outras cidades. Já existe lá, nas localidades, drone, helicóptero, a própria população de Tupaciguara, motoqueiros, o pessoal mesmo a pé que vai até determinados locais de carro. E lá eles continuam a buscar a perna, nos mínimos detalhes, estão fazendo uma grande varredura nesses locais. Mas por mais que sejam os nossos esforços, nós não temos tempo mais. O desaparecimento traz um agravante. Eles precisam de medicação diária. Os dois são idosos. Os dois estavam vindo de um médico cardiologista, porque a minha irmã tem diabetes, é dependente de medicamentos, né? O meu cunhado tem problema cardíaco. Uma medida importante foi tomada e foi o pedido de quebra do sigilo bancário de seu Luiz Prudente. Com isso, a força-tarefa pode obter informações de utilização de cartões, de saques da conta bancária. E assim, tudo pode ser reconstruído. Os passos deles podem ser reconstituídos. E claro, se uma terceira pessoa tiver utilizado, também a força-tarefa vai saber. Nós precisamos encontrar a nossa família urgente, que é minha irmã e o meu cunhado. Urgente, porque eles não têm condição mais de sobreviver depois dessas 24 horas sem medicamento. Essa é a nossa maior angústia. Que caso estranho. Quem teria algo contra um casal tão fofinho, tão bonitinho aí? Qualquer informação sobre o paradeiro dos dois, desses senhores, desse senhor e dessa senhora, por favor, comunique imediatamente à polícia de São Paulo. Por favor. A polícia de São Paulo, não. Qual estado é, Zama? De que estado vem essa reportagem? Do Rio Grande do Sul, por favor. Esqueçam. Não é São Paulo nem Rio Grande do Sul. Minas Gerais. Região de Uberlândia, Minas Gerais. Região de Uberlândia, Minas Gerais.